Direto da redação Deixe-me receber virtualmente aqui no Estúdio Viu Digital, Cláudia Freitas. Bom dia, Cláudia! Bom dia, Roberto! Bom dia a todos! Roberto, a notícia que a gente vai dar agora é daquelas que a gente gostaria de nunca dar, né? Que a gente dispensa. É sobre a violência no Rio de Janeiro que está atingindo diretamente as crianças. O Instituto Fogo Cruzado divulgou um relatório na semana passada apontando que somente nos primeiros 100 dias desse ano 11 crianças foram atingidas por bala perdida no Grande Rio. Quatro delas não resistiram aos ferimentos. Essa semana, o Instituto atualizou a estatística com a morte da menina Jennifer Luz da Silva Souza, de 12 anos, no sábado passado. Ela foi atingida pelo projétil durante um tiroteio entre criminosos em Itatiaia, que fica no sul do estado. Esse levantamento do fogo cruzado mostra que o número de crianças baleadas esse ano já é maior que em todo o ano de 2022, que contabilizou oito menores vítimas desse tipo de violência aqui no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, um aumento de 80% em relação ao ano passado nesse tipo de violência. Os autores desse estudo citam circunstâncias que podem ser agravantes já desse cenário alarmante. Eles afirmam que o estado produz dados, que não produz dados de qualidade que sirvam para o planejamento de políticas públicas eficientes. Também os dados produzidos, que são produzidos, os poucos que são produzidos, não são divulgados. Eles dizem ainda que o Rio de Janeiro parou de contabilizar vítimas de balas perdidas no ano de 2012. Mediante todos esses fatos, o governo acaba apostando numa polícia altamente letal. Somente nesses quatro primeiros meses desse ano, o Fogo Cruzado registrou 13 chacinas ocorridas durante operações policiais aqui no Rio de Janeiro. E esse quadro também está acontecendo, Roberto, não só aqui no Rio, mas em outros estados que também são monitorados pela plataforma. A gente conversou com um especialista de segurança pública, o Paulo Albuquerque. Ele é fundador de uma empresa que já atua há 25 anos no mercado, tem know-how nessa questão, nesse setor. E ele conta para a gente, ele comenta com a gente as possíveis possibilidades desse aumento no número de crianças baleadas esse ano aqui no Rio de Janeiro. Vamos ouvir o que ele diz. Primeiro, como especialista, eu gostaria de fazer um comentário. Balas perdidas pode não ser o nome ideal, porque essas balas sempre acontecem em periferias, em zonas pobres, em favelas do Rio de Janeiro. Então, você não pode dizer que é necessariamente perdido. E esses projetos acertam as crianças em confronto de milícia e traficante, e policial e traficante, e policial e milícia. As pessoas têm que entender também que os milicianos de hoje não são os milicianos ligados a policiais corruptos antigamente. A grande maioria dos milicianos hoje são traficantes que perderam a sua capacidade de traficar, que não puderam mais traficar. Gostaria de falar sobre o treinamento da polícia. O treinamento da polícia, que é um representante do Estado, ele sempre pode melhorar. Eu tenho convicção que os melhores policiais são os treinados fora da instituição, em estandes de tiro, em cursos, em treinamentos fora. Dentro da instituição, o treinamento é pouco, é fraco. E o policial é colocado em risco todos os dias. O policial representa o Estado. Deveria ser melhor treinado. Agora, de qualquer forma, houve uma queda de 1% nas falhas policiais. Então, você pode dizer com toda certeza que a culpa dessas crianças mortas não é da polícia, mas sim do traficante e do miliciano, que não se rendem ao Estado e vão se esconder em zonas de baixo poder aquisitivo, onde as crianças estão lá passando tranquilamente, têm moradores, e elas vão ser acertadas fatalmente. Um quarto dessas crianças falece, de acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado, se você levar em consideração os números de 2016 a 2023. Está aí, Roberto, realmente é um cenário muito triste, que atinge diretamente as comunidades, onde nós temos ali trabalhadores, as crianças, as escolas, que por muitas vezes precisam ficar paralisadas por dias, como a gente sempre noticia. Enfim, que não tenhamos mais esse tipo de notícia para dar aqui no programa. Eu volto com você aí no estúdio. O Cláudio já tem um comentário aqui do Costa, aqui de Ony Costa, de Rio das Ocas, ele diz o seguinte, o ex-ministro da Justiça Torquato Jardim definiu na íntegra o problema da segurança do Rio de Janeiro e hoje estendido a outros estados do Brasil. Ele diz, o que ele se refere aqui, eu acredito, porque o Torquato Jardim, no período em que o Temer foi presidente da República, o Michel Temer, houve uma intervenção na segurança do Rio de Janeiro, não sei se você se lembra, por um período. E na ocasião foi muito polêmico isso. O então-ministro da Justiça Torquato Jardim, ele disse o seguinte, que boa parte, eu não sei se foi nesses termos, se foi assim, dessa forma genérica, mas ele disse que o comando da segurança no Rio, da polícia no Rio na ocasião, era sócia do crime organizado. Então isso gerou uma polêmica na época danada e ele está se referindo a essa declaração aqui do ex-ministro Torquato Jardim. Mas a gente tem um cuidado aqui de não generalizar a opinião dele, mas é a situação preocupante essa aí de bala perdida no Rio. Agora, pelo menos o especialista falou que a bala não é perdida, ela é achada porque acontece em comunidades. Mas só um outro detalhe, Cláudio, que ele me chamou a atenção aí, é o seguinte, ele dizendo, isso para mim é novo, ele afirma o seguinte, que na verdade miliciano é ex-traficante que perdeu a capacidade de traficar. Isso para mim é revelador, é uma coisa que eu gostaria de desdobrar isso, se a gente pudesse, posteriormente, desdobrar isso com ele. Porque esse tema me chamou a atenção. Tá bom? Com certeza, Roberto, é uma condição diferente. O crime organizado, como ele disse ali, conforme o Estado vai agindo, a gente há ações contra a violência agora, mas ainda atingindo também as crianças, toda essa criminalidade, ela vai, digamos, se acomodando de uma forma diferente, buscando caminhos diferentes. Então, a gente acaba tendo conjunturas diferentes e, infelizmente, atingindo diretamente a comunidade aqui do Rio de Janeiro, as crianças, a educação, todos esses setores são diretamente atingidos. Mas podemos desdobrar esse tema, sim, voltar aqui com esse especialista, Paulo Buquerque, para poder falar mais sobre essa questão. Muito obrigado, Cláudio. Um bom dia para você. Obrigada, Roberto. Para você também e para todos nós. e para todos nós.